O Ministério do Evangelho é um ministério santo cujas raízes não estão no mundo físico da terceira dimensão, mas na quarta dimensão. Isso se deve ao fato de nosso Deus ser Espírito. Entretanto, o reino do diabo é também espiritual. Em Efésios 6,12, a Bíblia nos diz, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Os seres humanos também possuem alma, ainda que a alma de uma pessoa esteja morta, a de outra está viva. Os seres humanos não existem apenas na dimensão física, existem também na dimensão espiritual. Dada a existência de uma dimensão espiritual, as pessoas e os pastores que focam o seu ministério nas três dimensões do mundo físico estão fadados ao fracasso. Ser um servo de Deus tenta seguir as instruções do mundo espiritual somente com a razão humana e o conhecimento obtido pelos sentidos do mundo das segunda e terceira dimensões. Já começou com o pé esquerdo. Tal conhecimento, baseado somente nas três dimensões do mundo físico, não será suficiente no mundo espiritual. Portanto, cada pessoa, cada servo de Deus, não deveria tentar conduzir seu ministério, baseado somente em seu próprio conhecimento, experiência, tradição e costumes em relação a este mundo físico. Em vez disso, deveria começar com o conhecimento que leva também em consideração o mundo espiritual. A única maneira de termos a verdadeira experiência da quarta dimensão é sermos guiados pelo Espírito Santo por meio da Bíblia, a Palavra de Deus. Por essa razão, não podemos ignorar o tempo que uma pessoa creu em Jesus. Quando o cristão recém-convertido sobe à montanha para orar e recebe abundante graça de Deus, as pessoas pensam tratar-se de uma grande coisa, mas de fato não é. A pessoa pode estar temporariamente cheia do Espírito Santo, recebendo muita graça. Entretanto, uma vez que carece de conhecimento mais profundo a respeito do mundo espiritual, é um candidato ao tropeço e ao fracasso. Portanto, quando formos pregar o Evangelho, não devemos nos esquecer de que não pertencemos à terceira dimensão, mas à quarta. O mundo da terceira dimensão está sempre submisso ao da quarta dimensão. A linha pertence à primeira dimensão e está ao plano da segunda. Um plano está sob o domínio do espaço. O mundo e o espaço da terceira dimensão estão sob o domínio do mundo espiritual da quarta dimensão. Esta é a lei geral. Portanto, se uma pessoa, se um pastor, entra no ministério por motivos humanos, por experiência ou conhecimento, expõe-se à cobiça da carne, à cobiça dos olhos e ao orgulho da vida. Nesse caso, ele está destinado a fracassar em sua luta contra o diabo, porque isso pertence à esfera da primeira, segunda e terceira dimensões. Um caso pertinente é o das escolas missionárias que começam com boas intenções. Embora começam com uma boa causa, não demora para começarem a perder o foco. Em vez de ajudar os estudantes a terem um primeiro relacionamento pessoal com Deus, algumas delas só põem mais obstáculos entre os alunos e Deus. Muitos estudantes não têm um encontro com Cristo, pois veem muitos aspectos hipócritas daqueles com suposta fé, que somente produzem decepção em seu coração. Em outras palavras, muitas escolas missionárias começam com um bom propósito de levar muitos a Cristo e de glorificar a Deus. Entretanto, com o passar do tempo, o propósito original deteriora-se e começam a limitar seu foco às coisas deste mundo tridimensional. Isso permite a Satanás e as seus asseclas do mundo espiritual da quarta dimensão apoderarem-se deles com sucesso. Muitos servos de Deus que trabalham em suas igrejas cometem esse mesmo grave erro. Além disso, servos que se comprometem com a nova teologia tentam analisar e compreender este mundo de natureza tridimensional. Crem que este mundo pode se tornar um lugar bom e fantástico, onde viver por meio de formas sociais e justas distribuições de riquezas. Entretanto, tal insistência e crença já provaram ser desastrosas, como vimos na grande queda da União Soviética e nos outros estados que tentaram pôr essa ideia em prática. Este mundo tridimensional está sob a autoridade do diabo e todos os seres que aqui habitam estão sob sua influência, da morte espiritual. Não existem igrejas vivas, nas quais o pastor pregue somente um sermão baseado neste mundo físico tridimensional, porque sua alma está atrofiada e morta. Muitos jovens vão para o exterior hoje em dia com o suposto propósito de fazer um trabalho ainda melhor para Deus e Cristo. Mas, ao enfrentarem a dureza de estudar num país estranho, seu zelo inicial desaparece rapidamente. Os que se propõem a estudar conseguem títulos mais altos, como mestrado ou doutorado em teologia, estão promovendo sua educação e conhecimento com base no que pertence a um mundo tridimensional. E seu plano não pode ser bem-sucedido. O segredo para um ministério bem-sucedido é realizá-lo focado na Escritura somente após estudar profundamente a Bíblia. Pela Bíblia, a Palavra de Deus podemos obter o conhecimento que se aplica ao mundo espiritual da quarta dimensão. A Palavra de Deus e a obra do Espírito Santo unem-se para destruir o poder do diabo e restaurar a vida, a alma dos pecadores. Tenho havido muitos servos de Deus que abalaram este mundo com o Evangelho, mas não muitos deles tiveram muita instrução. Grandes homens como o pastor Moody dos Estados Unidos e o pastor Spurgeon da Inglaterra são bons exemplos. Embora sua situação financeira não lhes estivesse permitido conseguir educação superior, ambos estudaram por conta própria e tornaram-se conhecidos como homens de grande educação e conhecimento em sua época. Isso foi possível porque se libertaram dos limites do mundo físico tridimensional e obtiveram conhecimento com base na quarta dimensão. Se você faz visita aos lares ou posiciona-se em pé no púlbito para entregar uma mensagem ou ter uma conversa com o seu rebanho, deve ter certeza de não se desviar-se e afastar-se da Bíblia. Quando suas palavras e conversas se afastam da Bíblia e começam a girar sobre assuntos deste mundo, abre-se uma janela de oportunidade para o ataque sorrateiro do diabo. A palavra de Deus é a completa sabedoria de Deus e somente ela pode vencer um engano do diabo. Quando se enfrenta o diabo com sabedoria santa, pode-se ser vitorioso. Mas, se você estiver armado apenas com sabedoria mundana, será derrotado pelo diabo. É maravilhoso esforçar-se e obter educação superior. Entretanto, se você não se propõe trabalhar para Cristo e Deus, não deve confiar na educação dada por este mundo tridimensional. Quando um jovem entra para o serviço militar, precisa abrir mão de suas antigas roupas e trocá-las por novas roupas e uniformes usados pelo exército, até sua roupa de baixo. Da mesma forma, quando somos chamados para nos tornarmos servos de Deus, precisamos pôr de lado nossa educação e conhecimento deste mundo e trocá-los por uma nova vestimenta de conhecimento que vem do mundo da quarta dimensão espiritual. O que move Deus são a palavra e o Espírito Santo. Da mesma forma, podemos vencer o diabo somente pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Jesus disse, o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são o Espírito e vida. João 6, 63. Por conseguinte, o que dá vida ao Espírito do homem são a palavra de Deus e o Espírito Santo. Em Efésios 6, 12, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as forças espirituais. Então, você não deve esquecer que o verdadeiro líder que está dirigindo o povo ao mundo da quarta dimensão, não vivemos de acordo com as leis deste mundo, mas conforme as leis que se aplicam ao mundo espiritual. O Espírito de Deus reside em nós, assim como residimos no Espírito de Deus. Por consequência, podemos parecer tolos aos que vivem de acordo com as leis deste mundo, mas eles são os verdadeiros tolos. Se esquecermos que pertencemos ao mundo espiritual, devemos desenvolver continuamente uma mentalidade que nos adeque e aplique palavras apropriadas à nossa natureza espiritual. Assim como Jesus e o diabo são entidades espirituais, você e eu somos também seres espirituais. mas, desde que a nossa luta é de natureza espiritual, devemos amarrar a autoridade do diabo e prover paz espiritual por meio do Espírito Santo, sempre que visitarmos lares cristãos, novos convertidos. Cada pessoa neste mundo ou pertence ao Espírito Santo ou ao diabo, não há exceção. não existe meio termo. Os que creem em Jesus Cristo pertencem ao Espírito Santo. Os que não creem pertencem ao diabo. Assim, este mundo é um campo de batalha entre o Espírito Santo e o diabo. Nessa batalha entre Cristo e o diabo, você é um soldado espiritual. Quando você enfrenta problemas, oro para que você possa resolvê-los não pelo poder de sua carne, mas pelo poder concedido por armas tais como a fé e a oração. O uso da boca e das palavras em vez da fé e da oração certamente levará ao fracasso. Quando se usam armas da terceira dimensão, não há possibilidade de derrotar o diabo que pertence à quarta dimensão. Quando entramos numa batalha espiritual com Cristo, devemos nos armar com a palavra de Deus e a oração. Se usarmos os meios deste mundo, certamente vamos perder. Use sempre a palavra de Deus e a oração ao realizar a obra evangélica e então produzirá frutos maravilhosos. O preparo espiritual leva a uma fé maior. Um dos métodos mais eficientes de testemunhar é falar de Jesus a um indivíduo. Embora dirigir-se a uma grande multidão e levá-la a Cristo seja às vezes necessário, uma abordagem mais eficiente para testemunhar é encontrar se com uma pessoa e falar de Jesus a ela. Até mesmo nos tempos da igreja primitiva, seu grande crescimento ocorreu por meio de grandes cruzadas, mas por meio do testemunho pessoal. A taxa de mortalidade de crianças criadas em orfanatos é mais alta do que as criadas num lar normal. As crianças criadas pelos pais em casa tendem a ser saudáveis tanto física quanto mentalmente. Da mesma forma, embora as cruzadas com grandes multidões possam produzir um impacto de encorajamento dos presentes, o crescimento espiritual mais estável ocorre pela comunhão cristã pessoal, culto nos lares e em células. portanto, para a expansão do reino de Deus, não consigo enfatizar toda a importância dos trabalhos em células. Cada uma das células e distritos do qual você ficou encarregado compõe o reino de Deus. Por esse motivo, o seu sucesso em manter e expandir sua célula e distrito traduz-se na manutenção e expansão do reino de Deus. Quando você cuida de suas células, por favor, faça isso com a palavra de Deus e com a oração. Você precisa ensinar a palavra de Deus com esmero e oração. Se você não ora nem medita profundamente sobre as escrituras, não pode ansiar por ensinar outros. O líder não pode fazer sua congregação crescer, além de sua própria espiritualidade. Por isso, oro para que você, pessoa, pastor, possa produzir fruto abundante ao gastar mais tempo meditando sobre a Bíblia e orando. Todo servo de Deus deve ser capaz de distinguir a obra do Espírito Santo da ação do diabo. Assim, como a obra do Espírito Santo acontece com seriedade, o mesmo ocorre com a obra do diabo. Em vez de acreditar cegamente em todos os espíritos, as pessoas, os pastores, devem ser capazes de distinguir se um espírito vem de Deus ou do diabo. Como cada espírito tem sua própria natureza peculiar, podemos distinguir os espíritos por sua natureza. Algum tempo atrás, certo pastor, que tinha um ministério em Seul, veio falar comigo. Disse-me que tinha a impressão de estar com algum tipo de espírito, mas não tinha certeza se o espírito era bom ou não. Isto é, não estava certo se o espírito vinha de Deus ou do diabo, e pediu-me que o discernisse para ele. Naturalmente, pedi-lhe que me contasse tudo o que havia acontecido. Ele me contou que desde que sentiu o espírito, começou a profetizar. Havia várias vezes em que suas profecias eram corretas e as coisas aconteciam exatamente como profetizava, mas outras vezes elas eram incorretas e não se tornavam realidade. Sempre que suas profecias eram incorretas, ouvia o espírito falar-lhe eu apenas o coloquei à prova. Às vezes o espírito lhe dizia para escrever algo e ele obedecia, mas depois de escrito não conseguia entender o que escrevia. Além disso, disse que desde aquele dia ele sentia como se algo estivesse se movendo continuamente dentro dele. Isso é obra do diabo. Entretanto, por mais que o diabo tente esconder sua identidade, ele não consegue. Um lobo, ainda que vista a pé de cordeiro, terá sua identidade revelada mais cedo ou mais tarde. portanto, quando discernimos os espíritos, devemos fazê-lo como Jesus nos ensinou. Em Mateus 7, do 17 ao 20, Jesus disse, semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Por conseguinte, podemos discernir facilmente os espíritos por seus frutos. Enquanto Deus é santo e sublime, o diabo é astuto e frívolo. Portanto, sempre que Deus nos dá profecias e visões, ele o faz de maneira santa e sublime, e somente quanto é absolutamente necessário. Mas a profecia do diabo é frívola e muda facilmente com o curso de um canal. O diabo intromete-se em todas as coisas grandes e pequenas dizendo use tal e tal roupa hoje, ande desse jeito, faça isso, faça aquilo, metendo o nariz até mesmo em coisas triviais. Ou ameaça dizendo se você não fizer o que eu estou falando, seu filho irá sofrer terrível acidente e será assassinado de maneira horrível. Portanto, podemos facilmente discernir os espíritos, porque podemos conhecê-los por seus frutos. Quando o diabo entra numa pessoa, ela se torna inquieta, porque a natureza característica do diabo é o desconforto. Tendo sido condenado por Deus, o diabo está condenado a ser destruído. Por isso, o diabo é inquieto. Está escrito em Isaías 48, 22, não há paz alguma para os espíritos. Portanto, quando o diabo entra no coração de um homem, ele se torna nervoso, ansioso e causa problema aonde quer que vá, pela inveja e pelo ódio. Mas o amor e a paz fluem quando o Espírito Santo habita numa pessoa. A Bíblia nos diz em 1 João 4, 8, Deus é amor. E em João 14, 27, deixe-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá, não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Por conseguinte, quando estamos cheios do Espírito Santo, o amor e a paz fluem de nós o bastante para compartilharmos com outras pessoas. Enquanto vivemos neste mundo, somos tentados continuamente pelo pecado, mas o Espírito Santo nos protege o tempo todo e dirige-nos para não sucubirmos as tentações e para permanecermos santos. Por outro lado, os que têm neles o diabo estão cheios de lacívia e pensamentos viz. Enquanto o Espírito Santo sempre nos ensina a verdade da Bíblia, o diabo nos faz vasculhar as palavras não bíblicas, o diabo mente dizendo ser o Espírito Santo e depois desculpa se dizendo foi apenas uma travessura, mas Deus não precisa se defender e ele não o faz. A Bíblia simplesmente diz em Gênesis 1 1 no princípio Deus criou os céus e a terra e Deus nunca se explicou quanto a sua existência. Assim existem diferenças perceptíveis entre os frutos do Espírito Santo e os frutos do diabo. Às vezes as obras de Espíritos Malignos aparecem ao cristão que deseja ser cheio do Espírito Santo. Quando um cristão se submete às obras de um Espírito Maligno enquanto tenta receber o Espírito Santo, diz-se que tal pessoa está possuída por um Espírito Maligno. Entretanto, tal pessoa não está possuída por Espírito Malignos. Dizemos que tal pessoa tem dois Espíritos, o bom e o mal Espíritos. A pessoa que tem dois Espíritos não recorre àquela na qual residem juntos tanto o Espírito Santo como Espíritos Malignos, mas recorre àquela em que habita o Espírito Santo. Porém, a pessoa está temporariamente oprimida e sob a interferência de Espíritos Malignos. Assim, não podemos dizer que um cristão em quem trabalham dois Espíritos irá inevitavelmente para o inferno quando morrer, porque essa pessoa já aceitou Cristo como seu Salvador. Se já aceitou Cristo, sua salvação não está em questão. Apenas esteve temporariamente sofrendo um ataque de perturbações do diabo. Portanto, precisamos aprender a receber com prazer a obra do Espírito Santo e rejeitar a obra dos Espíritos Malignos. Até mesmo quando rejeitamos a obra dos Espíritos Malignos, eles podem não retirar imediatamente. Lutam para permanecer e continuar seu ataque. Somente o trabalho constante do Espírito Santo os forçará a se retirarem, e isso lentamente. Na igreja em que a obra do Espírito Santo manifesta-se com frequência e de maneira poderosa, os espíritos malignos nem sequer encontram uma brecha pelo qual possam entrar. Na igreja em que o Espírito Santo manifesta-se raramente ou de maneira débil, podemos ver muitas obras de espíritos malignos. No passado, quando fui a várias províncias dirigir reuniões de reavivamento, vi muitas pessoas sofrendo a opressão de espíritos malignos. Na época, o reconhecimento sobre o Espírito Santo era insuficiente e o movimento do Espírito Santo não havia começado seriamente. Por consequência, havia uma ou duas pessoas em que o diabo agia enquanto muitos eram cheios do Espírito Santo. Por isso, as pessoas ficavam às vezes com medo de receber o Espírito Santo. Ouvi certa vez falar de um pastor recém saído do seminário que foi iniciar uma igreja na zona rural e gritou para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Entretanto, em vez do Espírito Santo, hordas de espíritos malignos chegaram e deram naquele pastor o maior susto de sua vida. Desde então, ele desistiu de todo o movimento do Espírito Santo. Todos os servos de Deus precisam se dar conta de terem cuidado com o assédio do diabo que sempre acompanha e tenta atrapalhar a obra do Espírito Santo. Mas, quando o diabo assedia dessa forma, se os pastores ensinarem a igreja a enfrentar-o com a palavra de Deus, ele irá embora. Para liderarmos o movimento do Espírito Santo, nós, as pessoas, os pastores, não devemos apenas ter conhecimento do Espírito Santo, como também ter conhecimento de como o diabo tenta atrapalhar. Quando se lhe der uma cruzada pelo Espírito Santo, para que a congregação possa encher-se com o Espírito Santo, deve-se primeiro conhecer a respeito da obra do diabo e neutralizá-lo, suprimindo assim seu trabalho. Em Mateus 16 19 está escrito o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ao visitar seus membros ou entregar a mensagem de Deus no culto, você pode sentir o diabo trabalhando para impedir o seu ministério. Então você precisa primeiro neutralizar o diabo dizendo em nome de Jesus eu o amarro. A menos que amarre o diabo. Na verdade você está permitindo que ele vá livremente para onde quiser e o seu trabalho sofrerá sua interferência. Além dos assuntos espirituais, o diabo às vezes traz confusão ao infiltrar-se nas ideias humanas. Quando o diabo entra no espírito de um homem acontece as coisas que eu vos falei anteriormente, mas quando o diabo se infiltra no pensamento humano, isso parecerá heresias e doutrinas heréticas. Para discernir tais heresias, deve-se primeiro examiná-las à luz da cristologia ortodoxa, porque na maioria das heresias e doutrinas heréticas sua cristologia é pervertida. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi concebido no corpo da Virgem Maria e nasceu neste mundo por obra do Espírito Santo. Jesus Cristo morreu na cruz para redimir o homem do seu pecado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Além disso, ele retornará à terra para julgar o mundo. Se alguém crer na fé saudável baseada numa cristologia bíblica, essa pessoa será salva, mas se ela seguir o herege, aceitando suas doutrinas heréticas, se perderá. Entretanto, qualquer doutrina que distorcer essa verdade é herética e só resulta em condenação. Os hereges estão cometendo um grave erro com suas heresias. Você sabe o que dizem os seguidores do reverendo Mun? Eles alegam que Cristo fracassou em sua obra de redimir o homem do seu pecado original porque morreu na cruz e afirmam que o líder da seita Mun Su Miong é o verdadeiro líder previsto para voltar. Afirmam que seu líder veio para conseguir essa redenção não conseguida por Jesus. Portanto, sua doutrina é uma heresia por estar completamente desviada da cristologia bíblica. As testemunhas de Jeová afirmam falsamente que Cristo foi um dos anjos e que não é Deus. Os seguidores do movimento Só Jesus apegam-se à falsa alegação de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são todos Jesus Cristo. Todas essas doutrinas distorcem a teologia bíblica. Os iludidos e levados por tais doutrinas no final encontram destruição. Não deve haver nenhuma concessão quando se trata da doutrina bíblica da trindade e de Cristo. Além do mais, para reconhecer os hereges e suas doutrinas heréticas, deve-se investigar suas doutrinas a respeito de Deus. Não há dúvida na Bíblia de que Deus Pai, Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo formam a trindade santa. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, veio de cima a voz de Deus, o Espírito Santo desceu como uma pomba e Cristo foi cheio do Espírito Santo, Mateus 3, 16 e 17. Quando o apóstolo Paulo orou a bênção, ele também disse a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, segundo a Coríntios 13, 14, comunicando que Deus é o Deus da trindade. Está escrito também no Antigo Testamento em Gênesis 1, 26, com respeito à criação do ser humano. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando o homem começou a construir a torre de Babel, Deus disse em Gênesis 11, 7, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Tal doutrina da trindade, que ensina a ser o Deus triuno formado de Pai, Filho e Espírito Santo, não foi invenção de um teólogo, é uma teologia a nós revelada na Bíblia. Entretanto, certas heresias e doutrinas heréticas negam essa doutrina bíblica da trindade. Por isso, é muito importante reconhecer os hereges com suas doutrinas heréticas para estabelecer firmemente a doutrina da cristologia e de Deus. Satanás torna-se cada vez mais furioso com a passagem do tempo porque ele se dá conta de que seu tempo fica cada vez mais curto. Portanto, os servos de Deus precisam ficar experientes em discernir as doutrinas heréticas para cuidar do rebanho a eles confiados. Deus abençoe a sua vida. Que palavra! Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Deixe também o seu like vídeo com mais pessoas. Deus abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém!